Fala aí, rapaziada! Beleza? Leponzer aqui trazendo pra vocês mais um vídeo em qualidade e sincronia Gastando alguns diamantes no Free Fire É isso mesmo, rapaziada! E hoje eu tô aqui, simplesmente, em um dos servidores mais bugados do mundo, mano E eu falo isso, cara, é porque realmente ele é bugado Olha o que a gente tem na nossa coleção, nessa continha daqui, meu parceiro Temos aí, conjunto do Hip Hop, muito brabo Segundo passe, Zão de Elite, e temos também o pacote do primeiro passe Maluco, respeita a nossa história nesse servidor, tá? Ó, tem aqui também o pacote, se não me engano, é do passe Demolição Enfim, hoje nosso objetivo é muito claro, muito simples É deixar essa continha o máximo gemada possível Eu vi que chegaram alguns emotes por aqui E a gente tá precisando de emotes, tropa Ó, temos apenas quatro emotes e um sonho de completar essa coleção E pra começar naquele modelo, cara Eu acho que a gente já pode começar pegando o emotezinho do evento de recarga Se você também tem o sonho de virar o próximo gemadão do Free Fire Já fica ligado Assiste esse vídeo daqui até o final Que eu vou tá selecionando uma pessoa Que assistiu o vídeo completo pra eu tá gemando no meu vídeo de amanhã Enfim, sem mais enrolações Vamos coletar tudo Não esquece de deixar aquele gostei Confere se você já tá inscrito E tropa, vamos pegar recarga acumulativa Ah, não tem Ah, tá de brincadeira, né, Garena? É sério isso, mano? Ah, não, tropa Não tem recarga acumulativa nesse servidor Tá Será que tem alguma coisa boa no cofre? Eu acho também que não Tá, 90 de XP por passe Também que tá tranquilo e favorável Mas eu acho que daqui Foi um GF total Ah, tropa Oh, olha esse emote Cara, que que é isso? Nossa, que emote brabo, tropa Oh, andada do mal Andada brava Coloca, gostei, tropa Comenta uma nota de 0 a 10 O que que vocês acharam desse emotezinho? Oh, vamos tentar pegar ele logo de cara Então E dá pra pegar aqui uma grosa também Do dia dos namorados Oh, grosa caçadora de corações Eu acho que é isso o nome português, né? Vamos ver se a gente tem sorte, tropa Oh, chama-lhe Ticketzinho de arma royale Depois a gente pode utilizar ele Não é azar, rapaziada Ai, caliquinha Não faz isso comigo não, garina Meu coração chega a bater, ó, maluco Tu é doido, doido Por um segundo eu achei que a gente tinha estourado no norte, tropa Oh, tá Vamos abrir essa caixa aqui também Nexada E agora, tropa 69 diamantes e um sonho Vamos Tá, tá mais barato ainda que o ticket de uma royale, né? Oh, agora, mano Só não pode nem vir a caixa e nem a prancha Ai, grosa não, mano Tá, deu ruim primeiro Meu Deus do céu, cara Por quê, carina? Ah, não, mano Oh, 149 diamantes Vambora, né? Tropa É difícil ser eu, mano Eu falo pra vocês que é difícil ser eu Vocês não acreditam, jacaré Ah, não Oh, 199, tá Qualquer Oh, emote, mano O emote era o principal Já conseguimos Melzinho da chupeta de neném, mano Bom demais, rapaziada Comenta pra mim uma nota de 0 a 10 Que vocês dão pra esse amantezinho, família Oh, aqui a grossa é atributada Tem mais um de dano Mais dois de precisão Porém o cartucho dela é diminuído, tá? Ela é bonita, tropa Mas eu não acho aquelas coisas assim Que vale a pena 500 diamantes, não Qualquer coisa depois a gente volta nela, né, tropa? Oh, deixa eu ver aqui Eventozinho da loja da Moco Oh Tem grossa aqui também, doido Ué, Garena Que isso, cara Ah, tá brincando, mano Tá, eu vou selecionar essa skin Que é a nova, né Novidade nova Pick me a escamou A gente tem que pegar E agora, mano É selecionar qual que é a foice mais bonita Ó, essa daqui É muito massa, tropa Essa daqui também é muito bonita, cara Mas eu acho que a outra é mais bonita ainda Essa daqui Deixa eu ver Tá, é diferente Eu acho que as duas mais bonitas são essas Mas eu vou ficar realmente com essa foice daqui Deixa eu ver agora Grosa, não Tá, eu vou ficar com esse carro mesmo Tá, já tá decidido Vamos testar agora a nossa sortezinha nesse evento E vamos embora, né, funzira Na que explique, rapaziada Ó, chamo ali Tiquetezinho de diamante royale Mac Agora Parou Eu tô sem palavras, mano O quê? Isso foi um roubo na cara dura, Garena Isso daí deve ser investigado Ah, não, tropa Esse daqui foi feio, maluco Quem acha que eu fui roubado? Quem concorda dito aí? Foi roubado, maluco Você tá doido, fi Tem condição de negócio desse, não Olha só Ficou por último, né, tropa? É, vai ser um giruzinho salvador Na realidade mesmo Eu tô querendo ganhar a foice, tropa E como não é atributada Ah lá É claro que a Garena ia dar pra gente a foicezinha Mas eu gostei demais Comenta pra mim uma nota 0 a 10 Que vocês dão para essa belezura aqui, mano 500 diamantes de novo Caraca Eu acho que todas as skins de arma nesse servidor Tem o mesmo preço, mano Não tem condição, não Ó, aqui Ah, tropa Essa mochila, tá Mochila do One Piece, né, mano Mas o problema é que tinha uma outra mochila De uma cobra maluco Era muito braba Será que a gente consegue pegar alguma coisa? Ó, pra trocar por token é que não dá, mano 200 tickets É impossível Nossa, tem um de 200 aqui Caraca, fi Será que dá bom, tropa? Vamos roletar aqui Ó, conseguimos aí já Um bastão Vamos Tá, mais um token Três tokens Três tokens E dois tokens Nossa senhora Tá, três tokens Ué, são 10 giros Caracolos, mano Gostei, tropa Ó, chama ele bastãozinho Ó, esse não é um bastão Que? Isso é um bastãozinho, né, não? Por que tem essa skinzinha aqui de uma G18 ali, mano? Caraca, entendi E foi nada Por um segundo eu achei que aquilo ali era uma skin de G18, né? Vai que indega a arena Ó, chama ali Vamos ver se vem alguma coisa, tropa Se vier é bom Se não vier não tem problema não, mano Lepuzira tá online roteando Só bora que bora Dá-lhe que dá-lhe, minha tropa Ó, aqui mais nada Já temos quanto? 44 Tá, daria pra gente pegar a mochilinha do One Piece Eu acho que é isso que eu vou fazer, galera Ó, vamos pegar então a nossa mochilinha A braba Na case pick Eu quero deixar ela equipada também Esqueci de deixar de uma vez, tropa Ó, calma então Emote Uh, lalau Tá faltando agora só dois emotezinhos, mano Ó, chama-lhe e chama-lhe Ótimo, Lepuzada Agora, mochilinha, ó Eu queria deixar essa é level 1 A level 1 é a mais doida, Fih Esqueça tudo Tá, mas eu acho que não dá pra deixar level 1, né Ou vai ficar level 1? Deixa eu ver Não, fica só level 3 Hum, level 3 E este trem ali atrás Fica meio estranho Tá, mas eu não vou falar nada não, mano Olha só essa skin desse evento agora, rapaziada Cê tá maluco, mano Eu quero muito pegar essa skin Pra ver como é que ela é Pra isso a gente precisa gastar 299 diamantes, mano Ó, 299 vai fácil Ó, tem ticket de incubador aqui Deixa eu só ver Com quantas pedras eu tô nessa conta Ó, não há duas pedras, tá Se eu pegar 10 tickets A gente consegue brincar um pouco Eu acho que eu vou fazer isso então, rapaziada Ó, chama-lhe Vou comprar por 220 Tá bom Eu vou comprar aqui agora Julietzinha a monstra Naquele modelo E agora a gente já pode pegar o pacotezinho, ó Delphier Atern Bundle Ó, muito doido, rapaziada Cê tá maluco, mano Ó, aqui Vamos ver como é que ele é Ó, nossa, Fih Raipado Esse peitoral é muito doido, tropa Olha só Só eu que gostei, mano Não é possível que eu tô ficando maluco, tá A calça dele Eu acho que dissipada pra fazer umas combinações, mano Ó, o cabelinho também é diferente Eu gosto dessa skin diferentona Assim, tropa Ó, tá A gente tá lotado Nossa, esse skin é bonita demais, mano Eu preciso, cara Tá, daqui a pouco a gente abre Segura a emoção, Lepuzira Não criemos cânico, mano Ó, vamos passando pra frente Então Que atrás vem gente, Lepuzira Atualiza Ó, tá Eu ia falar que eu já peguei a Juliette Ó, tem esse daqui Sapatinho Muito brabo Esse vermelhoso aqui É o Raipo, meu parceiro Não dá cabelinho branco Evil Slayer Tá Eu nem sei que conjunto que é esse não, tropa Ó, esse sapatinho aqui 99 dimas Também é legal Mas eu acho que daqui Eu vou ficar com nada, mano Vamos atualizar Que essa conta não tá precisando Ó, que susto, mano Por um segundo eu achei que era calça angelical Ó, aqui Galaxy Exclusive Tá Essa daqui Miau Cabeça do macaco E agora, hein, jacaré Eu acho que eu vou pegar sua calça Nossa, mas tá caro Calça da 219 dimas Tá amarrado Enfim, não me dá a pedra do corcovado Tem condição, não Ó, chamo ali aqui vários Ó, e esse cabelinho aqui Garena Gostei, mano Interessante Interessante Fala tu, rapaziada Muito brabo, hein Ó, aqui agora Tá, tem o papai noelzão aqui Que é o macabuloso, mano Mas eu acho que não tá compensando pegar Ai, calica Feitoralzão tatuado, mano Nossa, 329, tá Eu vou pegar ele Mas com dor no coração, maluco Ó, chama ali 9 dimas Já chama naquela atualizada Monstra, né, pozeira Tá aqui Ai, calica Ó, sapato esportivo Mac, tá Daqui a pouco eu volto nesse evento, mano Porque eu preciso ver se tem mais eventos por aqui, galera Não podemos gastar todos os nossos diamantes, mano Antes da gente ver todos os eventos Ó, deixo Tá bom, tá bom, tá bom Aqui a gente já roletou Aqui também Tá, bermuda Recompensas do calendário semanal Tá bom Ó, emotizinho a gente pegou Esse daqui também a gente pegou E esse daqui Sai do mês, jacaré Tá me tirando, doido Ó, chama ali Agora, tropa Vamos ver as caixas Eu preciso de emote Na realidade, mano Ó, tá Evil aqui, não Legendário e bunda, não Tá, tem muita caixa, tropa De arma, né, mano O problema é que emote Que eu tô precisando é nada Ó, chama ali Ué, new Caraca Ah, tá Esses daqui são os dos eventos royales Tá, são todas as opções Por um segundo eu achei que tinha alguma coisa nova, mano Tá bom Ó, vamos sair do meio, leopuzira E vamos focar então Foca nos emotes, cara Será que tem o trono? Ó, por aqui não tem o trono Tá, esses são os dois do evento Aqui o mais baratinho, mano É, não sei, tropa Tá, saudação Será que eu não consigo nenhum emote nesse evento aqui, não, tropa? Ó, vou conferir, mano Se a gente não conseguir emote Pelo menos a gente sai forte com alguma skin do Deixo, né É, aqui aparentemente não tem nenhum emote, cara Vamos ver se a gente consegue, tropa Vamos confiar que o leopuzira tá online roteando, mano Até agora não conseguimos nenhum pacote E já foram mais de 600 diamantes nesse evento aqui, maluco Ó, chama-lhe Tá, eu consegui a mochila que eu acabei de trocar, né, tropa? Ó, chama-lhe Tá Conseguimos aí alguns tickets, mano É, o negócio aqui tá feio pro nosso lado Eu vou gastar o azar aqui no incubador E torcer pra gente conseguir, né Uma pedra de evolução e um projeto A gente já fica, Mac Consegue pegar uma skinzinha aqui dentro E fica tranquilo e favorável, meu parceiro Mas aparentemente A cobra tá Aliás, a cobra não A banana tá comendo macaco, mano Ó, pedra boa Agora só falta o projeto, mano Chama-lhe no projetinho dos deuses, Garena Ó, vá pro nada Ih, tropa Eu acho que eu tomei prejuízo Não tomei, não? Se sim Ah, não, tomei Ó, cara Que isso Por um segundo eu achei que ia parar no projeto, clã Ó, chama-lhe Nada Nada de projeto Isso que me deixa indignado Olha isso, cara Ó, não tem condição Não vai mais uma, Leponzira Tchau Tchau Mas pé de evolução não quer, não Ó, aqui Tá Eu vou roletar aqui Mais nada Tá bom Sai do meio Aqui em 24 horas E aqui mapa do tesouro Garena Eu to com cara de que to querendo mapa de tesouro, rapaz Ó, chama-lhe 23 tokens É, tropa Aqui não vai compensar mesmo não, mano Eu vou pegar Ticket de uma royale Que eu ganho mais Vou pegar logo dois Ó, chama-lhe Chama-lhe Mac Agora restaram 7 tickets Eu vou pegar uma dessa aqui E vou aproveitar Vou abrir de uma vez, tá 3 dias Tá bom, né, Garena Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Ó, diamante Royale O Diamante Royale Carina Que isso, cara Pra que agredir Esse diamante Royale Não é o nosso não, tropa Algo de errado Não está certo Tá bom Vamos passar pra frente aqui, mano Os caras tem muita skin De token free fire, né Ó, só faltava Não ter o ticketzinho Que eu queria Tá, Mac Agora completamos os 10, mano Agora é só a gente vir Passar pra frente, tropa E torcer pra gente conseguir Pegar o Lordezera, mano Vamos lá Temos 25 de luck E um sonho Ter um item dourado, mano Vamos, Garena Pelo amor de Deus Vai, vai Ah, mano Fragmento, cara Não é possível não, mano Ah, isso aqui é brincadeira De mau gosto, tá 600 diamantes, tropa Nossa, eu queria tanto Esse skin, maluco Ó, tá Tem chinelo aqui também Será que eu roleto uma vez, mano? Pior que não Tá, o ouro royale é igual o nosso Tropa, quer saber de uma coisa, mano? Eu vou comprar meus remotes Mas antes eu vou abrir Olha esse cabelinho, maluco Esse cabelo é muito doido, tropa Ih, sai pra lá, mano Quero montar esse conjunto aqui, não Ó, esse cabelinho aqui também Ué, esse cabelo é daquela skin de ouro, tropa? Eu acho que é, né? Ó, tem esse daqui brabo Nossa, esse daqui é monstro, clã Não, essa jaquetinha aqui, fi Do passezinho dos piratas É outro patamar, filho Esqueça tudo Ó, eu vou abrir então E vamos montar a combinação, tropa Esse é o momento tão desejado, ó Pacotezinho da dominadora Vamos Pacotezinho do segundo passe de elite Cê tá maluco, jacaré? Ó, o pacotezinho novo que a gente ganhou Tamely E pacotezinho Nossa, Sakura, fi Eu ia falar que só faltou o chinelo dele Mas nem faltou, rapaziada, ó Daqui oito caixas, mano Caixa de lança de duas valas Ganhamos uma MP5 Caixa angelical Nossa, quanto tempo que eu não vejo essa caixa, mano Caraca, moleque Ó, chama-lhe Caixazinha do Natal Dos Natais passados Ó, bapo Ai, que famazinha aí Espírito Blá, 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 lerui Tá bom, sai do meio Aqui Camisa, nossa, mano Eu queria conseguir até que o Air Bora, Garena Chama-lhe Ó, congratulation, mano Cara Ah, mano É pedir demais Eu acho que deve ser, tropa Olha lá Congratulation Ah, feminina, Garena Tá, eu não especifiquei, né, mano Erro meu, Garena Foi mal Ó, agora Quero ganhar techware Bora Joga no meu respeito Techware, Garena Down feminina Não é ruim Temos mais uma Ó, bora Vamos Techwarezada, meu mano Ah, neguinho Cara Ah, não é possível Mano Ó, mas eu queria colocar a bandana Do segundo passo Ó, tropa É verdade, né, mano Não vem com a bandana, cara Como assim, mano Como assim, mano Não é Ah, isso não foi o que eu pedi, Garena Ó, isso daqui é a bandana angelical, né, tropa Tá, deixa eu sair do meio, mano E vamos colocar isso daqui Bonezinho do segundo passo Naquele modelo O Adam tá ficando Brabão Ah, tropa A bandana vem junto Eu não sabia que era junto, não Ué Ai, agora sim, né, Fusada Ó, nossa Tem essa daqui também Que é mal encarrada, né, meu parceiro Tá bom Ó, é porque antigamente Não tinha bandana separada, né, tropa É, faz sentido, mano Ó, aqui Não sei Julietezinha monstra Esse, ó Nossa, mas essa pintura facial Tá matando, né, mano Deixa eu tirar essa pintura, cara Colocada sem nada, mano Ó, peitoralzinho tatuado Vamos lançar Juju de cria Ó, essa daqui também fica louca, né, mano Não, mas eu vou lançar Julietezinha monstra, tropa Ó, Adam Andrake Calça do passe realeza Ó, vamos ver Ah, não, essa daqui é do normal Nossa, fi, que isso E é o Trapper, né Cê tá maluco, mano, tropa Fala Eu tô cansado, meu mano Nossa, fi Olha, não Fala se não ficou chavoso O Adamzinho, tropa Cê tá do ruído, moleque Nossa Que combinaçãozinha Outro patamar, clã Agora só tá faltando, mano Se eu não me esqueço, né Se eu não me esqueci É a gente pegar dois emotes, cara Ó, bora Dois emotes Nossa, fi, que combinação mostra Ó, vamos Daqui Tá, eu vou pegar o da reverência Não, é isso daqui, ó Pra dar aquela farpadinha de lei, né Padrão E eu não gosto dos emotes lendários Desse servidor, cara Só o Fazendo Churrasco Que ainda é mais ou menos, né, mano Tá, eu vou pegar o Fazendo Churrasco Tropa Comenta pra mim dois emotes Que vocês pegariam da loja Desses caras aqui Emotizinho tá ruim aqui, mano Tá fraco, chocaré Ó, ó, aqui Tá, petizada não Tá, é Planadora aqui é ruim também Mochila Será que tem alguma Ai, Calica Calma Ó, que que eu tô com essa mochila Da Anitta ali na loja, mano Tá tirando Ó, eu acho que esse pau Tem uma mochila boa, tropa Mochila antiga, tá ligado Ó, mochilazinha do passe Realiza Essa aqui é do passe Demolição, não é Eu acho que é Nossa, tropa Caraca, mano Gostei demais, clã Cê tá maluco, fi Não, deixa equipado aqui Quietinho, ó Boombox do primeiro passe Ó, a paraquedazinha do Sakura, mano Ainda tem aqui, ó Paraquedazinho avançado do Shiba Tá, vida É o Lepuzera, fi Não tem como Ó, dá Aqui Vamos deixar o Sakurinha mesmo, né, tropa? Ó, dá aqui Prancha Tá, uma pena, cara Que a gente não tem aquela prancha dos destroços, mano Seria bonitona aquela que é a porta do avião, tá ligado? Ó, aqui Nada Tá bom Tá bom Não tinha veículo antigamente, né? Então não vai ter veículo antigo Nossa, fi Mas a combinaçãozinha ficou monstra, mano Cê tá amarrado Ó, chama Ali ganhamos muita coisa boa, tropa E a gente ainda tem diamante Agora Tá Oitocentos diamantes Eu acho que eu posso comprar personagem, né, cara? A lockzinha tá em falta nessa conta, mano Vou pegar então, ó Bundle Aqui, ó Charakter É isso daqui mesmo, mano A lockzinha Tô sentindo A lockzinha Tô sentindo ainda mais De, ó De conjunto chavão, moleque doido Ó, será que a gente tem outro punho pra combinar mais, cara? Vamos ver aqui, ó Punhos Uuuuh Lalau Cê tá doido, Jacaré É disso que eu tô falando, rapaziada Na moral, fi Dá uma nota 0 a 10 O que vocês acharam da nossa combinaçãozinha? E tropa Pra aproveitar esses diamantes que restaram aqui, família Vamos roletar nesse evento aqui, né? Vai que a gente ganha mais um pacotinho Pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro, meu parceiro Ó, chama ali Tá, nada É, tropa Tô ficando meio preocupado, cara Nenhum pacote não veio Ó, 200 Ganhamos um pacote, mano Caraca Obrigado, Deus Nunca foi sorte, tropa Sempre foi Deus, maluco Tá, eu vou roletar mais uma vez Ai, que susto, mano Vai que a gente ganha um pacote, né, tropa? Ó, vapo Vapo Nada Vapo 10 Tá bom demais Ó, 5 Chama ali Ah, mano O que que é isso, Garena? Aí não, mano Pra quem agredir Não tem necessidade disso, doido Ó, vapo Tá bom Mais nada, né? É, tropa Deu ruim, mano Tá Mas pelo menos um pacote A gente garantiu dessa vez Ó, esse daqui é o principal Se pá, esse é o principal Deixa eu ver esse Hum, vermelhozinho é outro patamar Aqui não, vou pegar Eu já peguei esses dois nos outros vídeos Eu vou pegar, então O roxo Que eu acho que é um dos mais brabos Comenta pra mim qual que você pegaria também Enfim, rapaziada Agora sim Podemos finalizar o videozão falando que a gente serou todos os... Ah não, calma Calma aí, tropa Ah, mas não dá pra ele pegar mais, mano Que tristeza, família Tá, deixa eu pegar mais aqui Ó, chama-lhe, chama-lhe e chama-lhe Tá bom Agora, caixa, mano Esse pá vai restar pra gente pegar em caixa mesmo Ó, dá-lhe só pra não desperdiçar os nossos diamantes, mano Calma, agora eu tô sentindo que a gente vai ganhar, mano Arma royale, diamante royale Com um tiquetezinho e um sonho Ó, chama-lhe, chama-lhe nada Tá, de caixa e de armas aqui foram só por 3 dias Tá bom, vamos passar agora, tropa Pro dinamantezinho royale Um tiquetezinho e um sonho Vambora, galera Chuva de vapo Ah, cara Meu Deus, já deu ruim Tá, armas e um royale Ó, chama-lhe Bora, chama-lhe Nada, bora Chama-lhe É, tropa, faz isso o quê, né, mano Pelo menos a nossa coleção de emotes está 100% completa Conseguimos abrir o nosso passe Lançamos as combinações mais brabas do momento E espero que vocês tenham gostado Quem gostou, já sabe Lembra de comentar bastante Deixa um gostei Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito E, tropa, aquele final do vídeo tá aparecendo pra vocês Um dos meus vídeos mais épicos Abrindo caixas nesse canal Mano, se você ainda não viu Dá uma passadinha aí Só você clicar no vídeo que tá aparecendo Enfim, vou ficando por aqui Um abraço muito Valeu Falou E, boy